Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Tec e Capital têm longa história de jogos equilibrados no estádio do Ribeirão Tocantinópolis e Capital, voltam a se encontrar neste domingo, às 15h30min, no estádio do Ribeirão, em Tocantinópolis. Verdão empata desde a primeira partida da final por 2x1. Tocantinópolis e Capital têm uma longa história de confrontos equilibrados em Ribeirão, as equipes se enfrentaram apenas duas vezes, cada uma com uma vitória. O Capital usava o nome Ricanato na época, e só mudou para Capital FC no ano seguinte. O zagueiro Buiu fez o único gol do time na vitória sobre o Tocantinópolis, ficando de pé sete vezes, as equipes da primeira divisão se enfrentam, com duas vitórias e três empates cada. Tocantinópolis e Capital se reencontram neste domingo, às 15h30min, no estádio do Ribeirão, com o Verdão em busca do sexto troféu, e vice-campeão maior vencedor ao lado do Gurupi. Os rubro-negros já almejam seu primeiro título de elite, e a partida terminou com vitória do Tocantinópolis sobre o Tocantins de Miracema por 6x0.